o celular travou já tá um dia assim nunca vi isso mas pode travar 11 mas eu justifico que o iphone fica tipo o que eu uso no ato de trabalho de gravar vídeo no facebook vídeo do facebook então muito a pressão em cima do iphone 11 e tipo eu vi a média de horas que eu fico de áreas logada tipo 16 horas com celular ligado 20 então acho que travou não sei mas eu vi no finalzinho que ele não tava conseguindo apagar os vídeos estava muita memória cheia e acho que tentou atualizar e não conseguiu eu trouxe aqui no templo do iphone é uma loja que sempre parceria comigo sempre quando eu venho buscar iphone eu venho aqui né qualquer peça também bateria desde trocagem de bateria e fica aqui no tatuapé mano fica na rua e tá o ruim do celular e olha o tiozão do tiozão tem a moeda aqui tatuapé tem os caras na moeda hein tiozão mano sei lá que carro é aquilo mas é caro o barulhão então é o seguinte mano eu trouxe aqui no tatuapé o whats dele é mudou o whats então se você tem algum celular quebrado iphone acho que os caras especializam iphone não sei se mexe com outro celular mas se você quiser mexer com o iphone mano recomendo velho não é porque eu faço parceria não até porque eu vou trocar meu acho que eu perdi os vídeos que tava gravado lá velho você acredita nisso vídeo da lambo lambo lá quebrada e era de 64g então eu vou pegar um de 256 não sei se tem aqui até porque eu vou pagar esse serviço né não vai ser por postagem então recomendo aqui mano porque os caras da hora os caras são verdadeiro e tá com nós aí já tem um tempo mano sempre participou dos meus sorteios então vamos ver o que dá ali para resolver seguinte mano não vai conseguir recuperar o meu celular os vídeos né então perdi o vídeo da lambo tô chateado por isso mas o tempo do iphone aqui ressuscitou celular normal era só atualizar o software acho que foi erro de memória eu tô tão puto que eu comprei outro celular mano não é novela deixei meu celular aqui eles vão vender tem caixa tem tudo tá zero então se você também quiser comprar um iphone é novo meu iphone é novo vem no tempo do iphone eles fazem troca troca xx x max sex vocês faz troca de tudo né pai mano tô puto eu perdi meus vídeos da lambo você viu o vídeo da lambo lá pai caralho e o que acontece esse erro normalmente aconteceu com alguém o que você acha que aconteceu na minha opinião acho que o espaço tinha 200 mega livre e pediu para atualizar e eu me ferrei aí é excesso o seu aparelho tinha 64 gigas você devia já ter quase isso de coisa mas agora não vou passar por isso né pai ela peguei o puro aqui mano 256 quem pega um celular desse 256 mano louco né é um bastante porque a galera acha que tem pode se perder o celular perde tudo né se não fizer o backup sempre perde a galera sempre faço o backup do que dos meus contatos WhatsApp acho que vai ter que ressuscitar ali mas eu já vou botar eles aqui agora e tipo assim mano tipo o cara chegou com um igual o meu e quer pegar um dois cometa vocês fazem a troca normal só fazer a variação do ativo x max tem muita gente que tem tudo parte dos 7 a gente pega então rapaziada se você tá com problema de celular macbook também vocês arrumam é chá e rome não né não Samsung também não não Deus me livre então só não sei igual eu você ganhou ser fã da Apple galera só fã da Apple a gente faz bastante reparo também então tô puto galera tô realmente triste eu tive que comprar ó galera não é a parceria tô injetando dinheiro aqui porque mano não quero passar por isso novamente e o 12 lança quando mas aí você vai trazer mais cedo nós vai fazer uma hora na hora vou trazer minha caixa então galera se quiser comprar meu celular tá aqui tá novo tá zero tá formatado e vai tá disponível aí vou deixar o endereço certinho eu vou deixar os dois Instagram que eles trabalham que um é iPhone SP1 e o e o tempo do iPhone SP1 é venda e aqui é reforma então é isso mano bota uma película para nós aí então é isso galera ó peguei o puro peguei um iPhone novo não tá quebrado o iPhone abril tem que pagar já né tudo é por crédito olha aí branco os cara consegue botar a tua capinha dessa tranquila né tipo o cara pô esse aqui é nacional já né ó que legal galera até ó porque ele vem com com essa essa a esse é o puro mesmo mano nossa e a maioria que eu compro de fora eles vem com padrão americano né padrão americano então é isso galera tamo junto você precisa comprar seu iPhone vem cara é tudo isso de gente trabalha aqui um dois um seis negros só para reformar iPhone nós estamos em oito aqui caraca quantos médio de iPhone entra por dia para reforma um dia eu perdi um iPhone eu fui tão azarado uma vez na vida comprei um iPhone 5S num dia no outro dia eu fui fazer uma corrida molhou perdi o iPhone esse aqui se cai na privada de boa é resistente à água né todos os iPhones a partir do 7 são resistente à água não que seja a prova da água mas dá para pular na piscina e tirar foto não 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 é conselhável ah tá vendo os cara falou que dá para para fazer isso mas não dá né ele de com o uso essa resistência ela fica bem menor então é pode entrar água e se entrar é por não cobre a garantia então é isso e aí pai já atualizou aí é isso aí vamos junto e caraca galera essa é a parte mais chata perdi todos os vídeos provavelmente todas as conversas mas tô gravando do iPhone né que eu tenho eu tenho dois sempre e eu vou precisar comprar uma câmera arrumar aquela que tá zoada porque eu vi que celular é plausível a erro é a segunda vez que dá esse erro tipo assim que eu perco vídeo por causa de erro no celular então gravar do celular é prático é rápido sim mas a câmera é dificilmente vai dar vai travar vai perder todos os vídeos de uma vez mano tem isso e a foto fica legal é tesão com os halter academia de quebrada é só mais um grafito sendo feita aí e o móvel restaurando aí todos os aplicativos nossa hoje eu tô um pouquinho estressado eu sinto que eu tô envelhecendo tô a sua eu fiquei um pouquinho estressado com isso mas você vê a facilidade que a gente tem tipo deu um problema ontem hoje já tá resolvido essa é a minha missão de vida hoje então problema que lá no passado por ter um vídeo falando algumas coisas no telegram sempre fala um problema que lá no passado às vezes era dificultoso um exemplo puta bateu o carro anos atrás era móvel é óbvio ficaria preocupado estressado hoje bateu o carro no outro dia tá arrumando a hoje quebrou o celular ontem deu defeito puta tem se consertei eu não gostei mais do celular pô peguei energia ruim vamos lá a gente trocou a gente trocou tamo com o iphone 256 amanhã mesmo eu vou na santa efigênia eu não vou mais da preferência gravar o celular não tava dando mas meu celular que meu minha câmera quebrou então eu quero rodar 100 por cento para não ter esse tipo de problema mó dor de cabeça só e acredito que tudo isso aconteceu pelo fato que o celular sobrecarregou eu tava tinha muitos vídeos tipo tinha 200 mega de espaço só e precisou reinstalar o software não teve esse espaço e travou o celular não sei como o iphone 11 travou tá vamos ao iphone 11 né então acabei de fazer minha refeição tô um pouquinho estressado né um pouquinho às vezes o estresse é algo que a gente não controla não é um sentimento uma expressão e não tem controle eu tô um pouquinho estressado então tô evitando falar com pessoas e para não promulgar o estresse tô acredito que eu vou comer vou esperar um pouquinho vou sair vazado vou treinar sozinha uma para não ter poder estresse só vou dormir amanhã será um dia novo mas vocês verem que eu não coloco desculpa para fazer esse vídeo mesmo que o celular principal quebrado é entre aspas não funcionar eu coloquei vídeo agora o secundário estamos trabalhando mesmo estressado já já tem esse vídeo postado sem desculpas tá aí bitvita aqui a golf tá aqui também então sem desculpas não é estresse não é é que eu não consenhar tem que ter vídeo vamos fazer vamos produzir então 7 20 da noite tô esperando aí para ver os aplicativos e olha o que acabou de chegar aqui para nós agora ó plaquinha de 100.000 do youtube mano caraca mano pega a visão ó ó vamos ver aqui eë e o reflected a g succeeded a uma oi 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 E aí que eu criei, eu que corri atrás, eu que fiz, eu que gravei, eu que dediquei todos os vídeos aí desse canal, mano. Queria agradecer a todo mundo que tava junto aí, ó. Lafag TV, pesado, mais uma aí pra coleção, mano, ó. Caraca, mano. Delisa, certo? Deixa aquele like, aquele comentário, olha que bagulho, ó. Essa é a nossa pura, né? Caraca, tem história, hein? Tem história, hein? Tô finalizando o vídeo pra vocês, tô gravando um dia do novo celular, né? Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que chega junto, né? Todo mundo que fideliza no like, no comentário, ó. Se você ver, eu postei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vídeos aí em menos de dois dias, né? Se você for, eu tenho um dia atrás. A única coisa que eu peço pra vocês é realmente fidelizar no like, fidelizar no comentário, acompanhar o Instagram, os stories aí do meu Instagram, o RobaToguro. Eu sempre tô postando, sempre tô indo, né? Lafag TV aí, completeu 100 mil, ó, já tá quase 300 mil inscritos. Eu edito, eu gravo, eu puxo, eu que der ideia, eu que correr atrás, eu que chamo a galera, eu que faço tudo do canal, né? Lafag TV, parceiro nosso, eu que criei, né? Então, queria agradecer pra todo mundo que tá acompanhando lá também. Se você ainda não tá acompanhando, se inscreva lá, Lafag TV, deixa aquele like, fidelizar no comentário, tamo junto, é nóis.